Maquizou? Não, eu quero andar para o esquerdo, para a direita. Se você bater do lado de cá, você ganha também. Mas ele bater do lado de cá, ele ganha também. Ganha? É, ganha também, só tem duas. Não cabe um negócio não. Se ele bater do lado de cá, ele ganha também. Se você bater do lado de cá, ele ganha também. Para, correu. E aí, como é que você tá? Não sei. Chegamos lá, não sei. Chegamos lá e aí, a dobra. Acho que a gente tá no ar. Porque a Duvi era onde foi o Maréu, o Galético, tá? Aí, de uma pouco, nós fomos lá, chegamos lá. Que é que estava no Maréu ali? Aí, aí eu pensei o quê? Ela a gente foi do Maréu, o Galético, tá? Ela sai do Correio do Maréu. Então, eu tava lá. Boa noite de noite, lá no Galete. Boa noite de noite. Boa 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 noite. Obrigado. 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 Obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL